Pessoal, depois de se inscrever no canal, clica no sininho, clica também em enviar para mim todas as notificações desse canal e pronto! Agora você vai ser avisado quando eu colocar um vídeo novo, ok? Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Para tocar essa música, você vai usar os acordes de Sol maior, o acorde de Ré maior, o acorde de Lá maior com sétima e o acorde de Dó maior. O ritmo é em três tempos, desce do legal e sobe duas vezes o indicador, então fica... O bom pastor dos comem, já longe do redim, E com tenor achou-me, caído, triste e vivo As chagas com amor pisou e ao lar nos braços me levou Sim, Jesus amou-me com o amor pisou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Vamos tocar o comecinho bem devagar para você me acompanhar Vamos tocar a introdução, duas vezes o Sol e duas vezes o Ré Coloca o Ré maior Coloca o Ré maior O bom pastor dos comem, já longe do redim Volta pro som maior Volta pro som maior Seis fãs com o Ré maior Seis fãs com o ré maior E até a próxima